Hoje na Minecraft show menino nerd era zoado todos os dias Mais um dia o seu pai ganhou na loteria E ele acabou ficando muito rico Agora ele é o garoto mais popular da escola Fica até o final do vídeo pra você não perder nada A gente tá chegando já pai, caraca Mas o café da manhã ficou bom hein Nossa, ovo com o meio ficou bom Sério, faz tempo que eu não comi aquele É que a gente tá um pouco sem dinheiro né filho Mas é de vez em quando que a gente pode comer, tá? É complicado, mas eu juro pra você pai que eu vou estudar bastante Pra me tornar rico um dia e comprar tudo pra você, ok? Tchau, beijo, boa aula, tá bom? Tá, bom trabalho pra você também, tchau, boa colheita Tchau pai, até mais tarde Ai caraca, tá tudo bem Ai que tédio que eu imaginei essa escola aqui, querida Ai querida, eu não gosto mais Ai parado Ai meu Deus do céu, vocês de novo cara? Vai pra onde? Ai eu tô indo pra aula Ah, Narnola, como você tá? Ah, eu tô bem Me foi, já tá em defesa, no modo de defesa já? Não, é que... No modo de defesa, a gente vai tacar o sinal, relaxa Eu não quero problemas com você e sua namorada Ah não, fica calmo cara Ó, é o seguinte assim, eu queria ver se você fez um negocinho pra mim Ah, eu fiz, tá lá no armário Ai, depois eu quero que você me entrega, tá? Porque eu tô precisando pra hoje É que tipo assim, que você fez, você fez tudo certinho, né? A gente que eu pedi, né? Aham, eu fiz vocês dar um B Um B, tá, assim tá ótimo, tá ótimo, tá ótimo Não preciso tirar mais que isso, senão a senhora vai começar a achar estranho Oi? Fica aí falando com esse nerd, feio, esquisito Provavelmente ele não tem amigo nenhum Vamos irritar outra pessoa Relaxa, é que eu gosto de conversar com ele só um pouco de umas coisas Eu aposto que nenhuma garota fala com ele ou ele não fala com ninguém mesmo Ah, deve ser impossível, alguma garota fala com você algum dia? Horrível, olha esse óculos Ah, sim, eu só tenho uma amiga Mas eu vou indo lá, gente, eu tenho que ir mais pra falar Ele tem uma amiga, duvido Ah, vai lá, né? Oi, Fred Ah, e aí, Mica, tudo bom? Assim, ele pode até ter uma amiga, mas duvido que vai conseguir mais Ai, meu Deus, meu Deus, meu Deus Ai, Mica, meu Deus O que que foi? Outro nerd, amém Ah, licença aqui pra vocês aqui, tá? Ah, foi maravilhoso Tem que ser amigo dele mesmo Ah, não liga pra eles dois não, tá? Tá, tá bom Ah, fica tranquilo Tá, deixa eu só colocar isso no meu armário E depois eu tenho que pegar o dever de casa daquele cara Aqui, beleza Coloca aqui Aí, boa, tá? Por que você fica fazendo o dever de casa daquele cara idiota? Senão eles acabam comigo Você sabe como eles são? É Eles são bem complicados Mas e aí, como foi, Sadia? Ah, foi legal até Sério? Ah, e o meu foi legal Eu hoje comi ovos com bacon Fazia tempo que eu não comia isso Ai, que saudade de comer isso também Tá, hoje a gente tem aula de matemática É nessa sala aqui, não? Hum, ah, é assim, é assim É aula de matemática, o professor tá até ali Tá, tudo bem Você fez o trabalho? Ah, ai, eu esqueci do trabalho É por isso que eu fiz dois Eu sabia que você ia esquecer Porque você tá fazendo muito trabalho pra aquele cara, viu? Ah, caraca Sério? Obrigado Nossa, sério Valeu mesmo Por isso você é minha melhor amiga Ai, beleza, beleza Deixa eu sentar aqui no meu lugarzinho Aí Boa, boa Tá Ai, mas você fez tudo mesmo? Dois trabalhos? Sim, sim E você não fez igual? Não, não Você é muito inteligente Ah, eu gosto de matemática Então foi bem simples Ah, eu também adoro matemática Só que eu esqueci Eu tive que fazer o trabalho de inglês pra aquele cara Toma, toma Ah, valeu, valeu, valeu Sério, brigadão mesmo Brigadão mesmo Tá Agora vamos ver a aula Porque eu tô bastante ansioso Eu gosto muito de matemática Boa, a gente tirou 10 da aula Sério, brigadão pelo trabalho Muito brigadão mesmo Ai, eu não tenho nem como agradecer Tá, eu acho que meu pai tá ali fora já, tá? É, brigada Até amanhã Tchau, tchau Até Tchau Ai, caraca Tá, Mica, é muito mane... Oxi Pai? Cadê a camionete? Eu tenho umas boas notícias Boas notícias? Cadê a camionete, pai? O que houve? Se comprou uma moto... Promete que você não vai surtar Hã? Tá, mas eu já tô surtando Porque tem uma moto... Vira pra lá Tá, porque tem uma moto de mil calidades Ó, não vale espiar, tá bom? Quando eu falar pra você espiar, você espia Tá bom, mas que motão, papai O que que fez? Meu Deus do céu O que é? Eu ganhei na loteria, filho Abaixa você ganhou na loteria Meu Deus, um bilhão Olha só o tanto dinheiro que a gente tem, filho Um bilhão de reais Você apostou na loteria e ganhou? Sim, eu ganhei um bilhão de reais E acontece uma coisa, filho O que? Quando eu tava vindo pra cá Eu comprei uma moto, né? Como você pode ver Eu também comprei uma moto pra você também Você comprou uma moto pra mim? Não acredito! Sim, sim, sim Vem cá, sobe Ai, tá bom, tá bom, tá bom Ai, caraca Eu queria uma moto, pai A gente tá bilionário agora Agora a gente vai poder Pagar todas as nossas contas Comprar uma casa nova E mudar de vida Não acredito que você comprou Essa moto que eu vi na loja há um tempão Sim, sim, filho Meu Deus do céu Eu fiquei muito triste Que eu não pude te dar essa moto Então a primeira coisa Que eu fiz que eu comprei ela Caraca Uou, que louco Caraca, é muito maneiro, pai Obrigado De nada Filho Oi Inclusive Eu comprei uma coisa pra você O que você comprou pra mim? Aqui Tá, deixa eu ver Um celular Agora eu tenho um celular? Sim, você tem um celular agora E também você vai me ajudar A escolher a nossa nova Minha nova o quê? Nova casa Nova casa? Sim A gente vai comprar uma casa nova Sim, a gente vai comprar uma casa nova Meu Deus Tá, agora Vamos selecionar ela Tá, 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 tá Vamos lá, vamos lá Eu vou dirigindo também Vai, pai, vai na frente Vamos Ai, caraca Agora eu vou poder Adicionar a mica no celular Porque ela tem um celular Só que eu não tenho Eu não tinha ainda, na verdade Ai, meu Deus Não acredito que a gente tá bilionário Ai, vamos lá, pai Já tô chegando na escola Caraca, mano Eu gostei muito desse uniforme novo Tá Gostou, filho Você vai pra empresa lá agora? Sim, eu preciso pra empresa Cuidar dos negócios, tá bom? Ok Ó, o seu papo ficou melhor, hein? Ah, eu fui no barbeiro ontem Agora eu posso coçar o bigode à vontade Coçar o bigode? Tá bom, filho Eu preciso ir Tchau, beijo Tchau, tchau, tchau Ai, caraca Tá, eu vou estacionar aqui agora Do ladinho aqui Acho que ninguém vai ligar não Aqui Beleza Boa Tá, beleza Ai, mais um dia na escola Inclusive, o dos brancos Que nem nerd chegar Que nem nerd Eu queria falar com ele um pouquinho Sobre Ixi Ai, de novo Aluno novo Parece uma pessoa familiar Mas não, não, não Não, você Você é novo aqui na escola? Não, eu já estudo aqui há um tempo Um tempo? Olha o relógio dele Gente, é todo estilosão Você não anda com a gente, não Nós somos os populares, sabe? Todo mundo quer ficar perto da gente Nós somos irados Ah Você topa? Ah, o que tá acontecendo? Ah, tá Calma, gente Agora é todo estiloso É, eu não sei se vocês estão entendendo as coisas, sim Mas tudo bem Ah, e aí, Mica? Ah, e aí, Nerdola? Como você tá? E aí, ô, Feiona? Não fala assim dela, gente Pelo amor de Deus É, mas... Você é a Nerdola daqui? Você não pode ser? É, sou eu, gente Sou o Pedro Pedro, aquele nome que é Nerd? Nossa Sim, eu sou um Nerd, sei lá É só inteligente Pedro, foi você, cara? Sim, é porque aconteceu umas coisas Mas agora eu tô rico Ah, pô, mas assim, Pedro Já te falei que você é muito lindo, né? Eu sou lindo? Pra caramba Mas seu namorado tá aí do lado É, eu sei, mas... Você tem namorada? Não Não, não é que é? Sei lá Ô, 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 ô O que você tá acontecendo aqui? Nada Mas enfim, bora da rua depois, cara Aquela moto lá É, deu certo lá em casa Você pode ir pra área VIP com a gente Rolê? Comigo Vamos passear no shopping depois É Sabe que tudo que a gente falou pra você era zoeira, né? A gente é muito zoeiro, né, Alex? Zoeira É, claro Ai, meu Deus Tá, calma, gente Sério, eu vou falar com a Mica lá, tá? Depois eu falo com vocês Tá, a Nerdola, tá bom Mica, calma, calma Deixa eu falar com você Por que você tá se afastando? Você vai ficar com os populares agora, não vai? Não, tá maluca Só porque agora eu ganho na loteria Tem que te contar muita coisa Você ganhou na loteria? Tipo, nossa Sim, 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 sim Que sorte Eu comprei um celular novo pra você, ó É um iPhone da última geração Pra mim? Sim, você merece Você é minha melhor amiga A gente tá bilionária agora Ah, e eu comprei uma coisa Tá vendo esse uniforme de carmoça Que é, tipo, o mais caro de toda a loja? Uhum Então, eu comprei um pra você também Vai lá Vê se cabe pra você É um presente Sério? É que eu não pude te dar presente de aniversário Ah, tá Tá bom Ai, meu Deus O banheiro é aqui É, esse O banheiro é aqui Calma, relaxa Aqui, ó Tá aqui o banheiro Eu tô nervosa Vai lá, vai lá Troca, troca Vamos ver se eu vou ficar bom em você Caraca, também fui boa Eu peguei no tamanho Acho que certo pra ela Ah, eu não pude te dar presente de aniversário ano passado Mas esse ano Aí, foi Caraca, você ficou linda Não sei se combina comigo Ah, sério? Ah, ah É, você ficou muito bonita É, linda É, tá Caraca, ficou muito bom esse uniforme Ah Obrigada A gente é o único que tem esse uniforme no país, eu acho Nossa Ele é muito caro Só pra te mostrar, tipo, esse casaco Ele custa 20 mil dólares Eu vou vender esse casaco, vou comprar Calma, se você precisar de dinheiro, eu posso te ajudar Não, meu Deus, não Tá bom, tá É porque agora a gente tá multibilionário, entendeu É que é o seguinte Meu pai, ele ficou muito rico Ele apostou Na verdade, apostou não Ele pegou, tipo, aqueles bilhetes de banca Ah, os dois Tá, ele pegou aqueles bilhetes de banca Raspou E descobriu todos os números, entendeu Certinhos E ganhou na loteria Ficou bilionário E agora ele abriu uma empresa E já triplicou o dinheiro E já tá lá trabalhando, entendeu Isso aconteceu em dois dias Nossa Tá vendo? Ele é investidor Ele investiu em tudo, entendeu Mas relaxa, nada vai mudar, tá Ah, tá bom Se você diz É que meu pai é empolgado Então ele comprou um relógio Comprou esse cordão pra mim de ouro A única coisa que eu comprei mesmo Foi esse uniforme Que eu acho muito bonito E esse óculos Que é um óculos de lente Só que ele é de sol também Ah, ficou estiloso Ficou bonito Gostou? Ah, eu achei bem bonito Oi, Pedrinho Oi, Pimpis Ai, Caraca O que elas querem com a gente? Ai, que elas querem? Ai, eu acho que... Foi mal Mica, é que é o seguinte Agora A gente tem telefone A gente pode falar no celular Ei, Osa Oh, oh Não fala assim na Mica Pelo amor de Deus Ai, meu Deus do céu Tá A gente pode falar no celular O meu contato já tá salvo no seu, tá? Tá bom Beleza Tá, tudo bem Aí, se você quiser conversar depois A gente pode, sei lá E... Chamada Conversar Telefone Ai, sim, sim, sim Eu nunca fiz isso Mas deve ser legal Eu nunca tive telefone Ah, eu acho que vai ser divertido Você tomar mão no Camica Então, vai ser legal Tá, tudo bem Ah, eu vou lá na refeitura Comer alguma coisa Aí, se você quiser conversar depois, tá? Tá bom Ah, tchau Eu vou só guardar os materiais na sala E já vou Tá, tchau Ai, Caraca Eu gosto muito da Mica Será que ela gosta de mim Goma, eu gosto dela? Ah, oi, Pimpis É, o que você tá fazendo aqui no Corredor Pimpis? É que, é o seguinte Eu tava indo na refeitura, tá? Ah, tá bom Ai, tá, tá Ai, meu Deus do céu Ai, cara Eu tô com pouco Tá muito lindo hoje, viu? Ah, eita, bexiga Ah, e aí, Alex? Opa Ô, vai dar aquele rolê hoje, né? Rolê? É, claro No shopping hoje à noite Ah, não Eu não vou Toda quinta-feira Tem negócio no shopping Mas, você é só galera Eu não tô incluído nisso Ah, você pode Tô incluído sim, ué Mas... Agora tá todo estiloso desse jeito Ai, meu Deus Mas só porque eu fiquei rico Agora eu posso seguir em tudo? Agora você pode Todo estilosão Antigamente você usava com as roupas lá Toda feia lá Agora tá só uma roupa bonita Agora você é estiloso, né, cara? Agora você é... É dos nossos A gente também é rico Então você pode jogar com a gente Ah, tá Corresse lá de noite Você vai gostar Ah, ir lá de noite Eu vou pensar Merdol Ah, chama a sua namoradinha Gosta a roupa aí É, gostou da roupa da minha namorada? É roupa nova, vou gastar Menina Também pode aparecer se ela quiser Vai lá hoje a noite Ah, agora pode também? Pode, ela vai lá também Por que não? Nossos amigos também Por mais que sejam nerds Ah, meu Deus do céu Eu não lembro desses dois Sério Você me chamou de namorada? Namorada? Você falou namorada Ah, eu falei namorada? Falou namorada Ah, eu acho que você entendeu errado Você falou namorada, não falou namorada? Eu escutei namorada Você escutei namorada? É sério que eu falei namorada? Você falou namorada? Ai, meu Deus Sério? É sério Tá, eu acho que eu não falei namorada Mas você falou namorada? Ah, é que... E por que? Por que você falou isso? Você falou assim É porque eu gosto de você Mas vamos lá para a refeitar Com fome Tá bom É porque eu sempre gostei de você Você é a garota que sempre falou comigo Mesmo quando era pobre, nerd, né? Uhum Tá Mas relaxa Não precisa responder nada, não Eu só vou comprar um lanche Ai, oi O que você falou? Nada, nada Não falei nada Vou pegar uma mesa para a gente aqui Ok Ai, caraca Eu não acredito que agora Minha vida mudou completamente Agora que eu sou rico Meu Deus do céu Tá, moça Eu vou querer esse o melhor lanche Na verdade, dois dele, tá? Porque agora eu posso comprar ele É, aquele hambúrguer triplo